Transcrição e Legendas Pedro Negri A sentinela que vos fala fica mais ansiosa por essas celebrações Vocês podem até pensar que com a presença constante da polícia Desde o desaparecimento de Alicia Bragança A nossa High Society teria aprendido a lição E tentado diminuir o número de escândalos escondidos Mas não Ah, seguidores, ainda tem tanta poeira por debaixo destes tapetes de luxo E a gente sabe que uma reunião com um open bar como essa É um grande palco para as revelações quentíssimas Que eu tenho certeza que vão deixar todo mundo de queixo caído E aí Brasil? Estamos de volta com mais um episódio de Linda Cidade Mentirosa Aqui no canal Já vamos direto para comentário do dia E hoje temos dois comentários do dia, gente Dois Dois porque duas pessoas comentaram basicamente a mesma coisa Primeiro comentário é da Silvana Ela falou aqui, ó Adoro a língua afiada da sentinela Eu adoro E o segundo comentário é do Kiwi Games Olha só, adoro este início do vídeo com a sentinela falando Gente, eu quero dizer para vocês Silvana, Kiwi Obrigada Eu amo fazer a sentinela falando Eu me sinto a própria gossip girl falando Eu adoro fazer essa voz do deboche Porque assim, é muito engraçado É muito engraçado Que bom que vocês estão curtindo Porque eu adoro fazer Antes da gente entrar no nosso jogo Eu já incentivo você a se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Aperta o sininho para ficar sabendo os próximos vídeos Que vão chegar por aqui E agora, gente Sem mais delongas Como vocês já sabem Bora para esse jogo E muito bem, Brasil Começamos aqui o episódio Com Dona Cassandra que está de cabelos novos Gente, olha só Cabelos novos E olha só quem está lá atrás Gente, vocês estão vendo isso? Esse babado? Ah, como pudemos ver, né? No episódio passado Dona Cassandra resolveu trazer para casa Yuri E pelo carinha dela Ela não está muito satisfeita não Acho que ela já se arrependeu Ela já se arrependeu, gente Ela sabe que ela fez besteira, né menina? Que babado Que babado Então, a gente vai ver agora Como é que vai ficar essa situação? Primeiro de tudo Que ela fez um almoço aqui Clarinha vai vir aqui botar a mesa Se você assistiu o Viúva Negra E você estava com saudades Do nosso galã do mal O perfeito, maravilhoso Que conquistou os nossos corações Mas que infelizmente, né? Teve que pagar por todas as coisas ruins Que ele fez na vida Cá está ele Novamente Yuri O nosso maravilhoso Gente do céu Que saudade que eu estava de Yuri Envelhece não Fez um Botox lá, né? Aliás, eu acho até que Que vale a pena A gente dar um tapa No visu dele aqui Porque era para ele Já ter envelhecido A gente sabe que ele é Mais velho do que Cassandra Um pouco, né? Então vamos dar um tapa Nesse visu Eu não vou nem Cortar essa parte aqui do Cass Porque eu sei que vocês gostam E ele aqui, ó Serial killer, gente Olha isso Serial killer dentro da casa dela Eu não aguento, não Uma pessoa que já Ó, esse está bom, hein? Esse está, inclusive Vamos botar ele grisalho Eu acho, né? Ele tem que estar grisalho, gente Ele precisa estar grisalho, né? Não Olha, gente Umas ruguinhas, né? Yuri, eu queria te dizer o seguinte Apesar de você estar mais velho, meu querido Você continua maravilhoso Ai, gente Eu amo Olha isso Ele ainda com roupa de prisioneiro, gente Pelo amor de Deus Não, não vamos tirar Acho que ele nunca mais vai querer usar laranja na vida dele Gente Olha esse homem, pelo amor de Deus É assim, né? Quanto mais velho fica, melhor É sobre isso, né? Clarinha vai vir pegar uma porção aqui Claramente E Yuri vai vir pegar uma porção também Cassandra, menina Ela está desconfortável Ela não vai nem comer com eles Ela já comeu antes E Yuri está felicíssimo, gente Ele está muito feliz Ele está aqui, ó Como você está para a Clarinha Ele está aproveitando os momentos Olha ele, gente Eu amo você Eu acho que é melhor Olha isso Tornar-se melhor amigo Gente E Yuri Apesar É por isso que eu falo, entendeu? A gente se apega Por quê? Porque olha como é que ele quer ficar com a Clarinha, gente Como é que a gente não fica com o coração mole dessa forma? Você entende? Meu Deus do céu, Yuri Acaba comigo, meu filho Pelo amor de Deus Enquanto isso, ela está aqui, ó Desconfortabilíssima, gente Ela já sabe que ela fez besteira Olha, gente Oh, meu pai Eu não aguento Inclusive, em breve Eu acho que Clarinha, né? Vai fazer seu aniversário Só que Oso dizer que não vai ser nessa temporada ainda Talvez na segunda temporada de LCM, né? Olha isso, gente Ele falou eu amo você Pra Clarinha Ela falou eu amo você também Meu Deus Olha a cara de Cassandra, gente Mas olha só Esse cabelo novo, querida Queria te dizer que está maravilhoso Com essa balaiagem aqui Amei essa balaiagem Gente, olha quem está ali atrás Alexandre está chegando Acho que a Alexandre não sabe que o Yuri já está aqui Menina Que babado Vamos lá Ela Oi, Alexandre Tudo bem, querida? Que hora boa pra você chegar, né, meu amor? Aí eu acho que a Alexandre Ele olha pela porta de vidro E ele vê que o Yuri está ali, né? Ele vê que o Yuri está ali E agora ficou furioso, gente Agora ele ficou furioso Ele já viu que o Yuri está ali, ó Pela porta Dá pra ver, ó Dá pra ver Pela porta dá pra ver Isso Dá bronca Dá uma bronca nela, sim Cassandra Você é doida, Cassandra Você realmente convidou ele pra vir pra sua casa? Ele saiu e você trouxe ele pra dentro da sua casa? O cara que matou a nossa mãe Um serial killer Você trouxe pra dentro de casa, Cassandra Pelo amor de Deus Você vai deixar ele ficar convivendo 24 horas por dia com a sua filha Não é só minha filha A filha é dele também Eu não posso negar isso pra ele Alexandre, você precisa entender que Assim, eu também não estou satisfeita que ele está aqui Eu ofereci no calor do momento Já me arrependi, entendeu? Mas é temporário Ele não vai ficar aqui muito tempo E eu peço pra você, pelo amor de Deus Não conta isso pro Ricardo Eu não vou Eu não quero problema, entendeu? Já basta você falando esse monte de coisa pra mim E o Ricardo vai ser outro Vai vir falar no meu ouvido Eu não preciso de bronca nesse momento Muita coisa na minha cabeça Eu não estou com condição, não Ele Você tem que ouvir sim sermão, meu filho Você tem que ouvir Por quê? Você parece que tá Você comeu cocô, Cassandra Pelo amor de Deus Como é que você traz o Yuri? Ele fez tudo de ruim pra nossa vida Ele compactuou com Carmen Lúcia Pra separar a gente Pra matar o nosso pai Ele matou a nossa mãe pessoalmente Ele destruiu a nossa família E você traz ele pra dentro de casa Ela tá aqui Eu não espero que você entenda De verdade Eu não espero que você entenda Eu não consigo te explicar Eu não consigo te explicar agora Tudo que eu tinha pra te falar Eu já te falei, Alexandre E eu já tentei te explicar Ele é o pai da minha filha Eu não posso simplesmente negar Minha filha de conviver com o pai dela Essa é a questão Você precisa entender isso A Clara, ela tá finalmente Podendo conviver pelo menos um pouco com o pai dela Fazendo uma amizade Eu acho que isso é saudável pra ela Ele é, mas isso não é saudável pra você, Cassandra Não é isso Alexandre, eu não consigo te explicar Essa é a questão Eu não consigo te explicar Eu só preciso que você aceite E eu preciso que você só me ajude Sem ficar me criticando demais De verdade Eu preciso que você me ajude Será que tem como você me ajudar? Ele é Mas se outra tragédia acontecer na nossa vida Por causa desse cara A culpa vai ser sua Você sabe, né? Aí ela Alexandre, por favor Me ajuda Me ajuda Os dois estão furiosíssimos A Cassandra, apesar de tudo Eu acho que ela sabe Que a Alexandre tem razão Só que ela não tá conseguindo se defender Sabe? Ela não tá conseguindo se defender Aqui nessa situação E a gente já vai chegar nesse ponto também A gente vai chegar nesse ponto Do porquê que a Cassandra tá tão confusa Tá tão assim, né? Com os sentimentos dela Porque querendo ou não, gente A gente sabe que Yuri não é confiável, né? É uma pessoa que tem problemas mentais É uma pessoa que passou por muita coisa É uma pessoa que, querendo ou não É um assassino, né? E a Alexandre tá aqui E como é que você tem coragem De me pedir pra eu não comentar nada com o Ricardo? Você tem que contar pra ele, Cassandra Ele, uma hora ou outra Ele vai descobrir que Yuri tá aqui na sua casa Ele é da polícia Você esqueceu que ele tem contatos? Ele vai saber Ele vai receber relatórios Não é melhor ele saber de você isso? Eu ainda não estou preparada pra contar isso Pro Ricardo, ele não vai entender Assim como você Não vai entender O porquê que ele tá aqui Eu, sinceramente Eu me ofereceria pra pagar um aluguel pra ele Pra ele não ter que morar com você De verdade E outra coisa Tem agora o casamento de Isis Que você vai junto com o Ricardo Pra fora do país Pra esse lugar aí Onde vai ter esse casamento Pra poder investigar e tudo mais E como é que você vai fazer? Você vai passar esse tempo todo Longe de casa Você vai deixar Yuri sozinho Com a sua filha Enquanto você tá viajando Com o Ricardo E não vai contar nada pra ele É isso que eu tô entendendo Eu acho que agora Ela vai pedir desculpa pra ele E ela vai pedir pra ele Pelo amor de Deus Pra ele ajudar Porque ela sabe É querendo, ó Chegar ao entendimento Pelo amor de Deus Vamos lá Eu, uma hora Eu vou falar com o Ricardo Por favor Eu vou falar com ele Mas eu não quero que ele descubra Antes de eu conversar com ele Se você puder me ajudar Eu vou viajar sim com o Ricardo A gente vai pra Tartosa Que é o lugar onde vai ter O casamento da Isis A gente vai sim Mas eu vou levar Danilo Danilo vai me ajudar também Na investigação lá Porque eu preciso que você fique Eu não posso deixar que O Yuri fique aqui sozinho com Clara Eu preciso de alguém Pra vigiar Yuri com Clara Beleza Eu vou ficar de olho no Yuri Até porque Eu não confio no Yuri Então nada melhor Do que eu ficar aqui de olho Porque de qualquer jeito Eu ficaria de olho Eu não ia deixar você viajar E eu ir junto com você E a gente não ter um olho Aqui em Yuri em Clara Eu vou vir Eu fico aqui com ele sim Porque, né Você vai tá fora Agora, pra que que você vai levar Danilo pra essa Essa viagem Se eu podia aproveitar Essa viagem Que você vai tá lá Sozinha com o Ricardo Pra você conversar Botar tudo Nesses pratos limpos Vocês conversarem Sem interferência Alexandre Vai ter muita gente Nesse casamento São muitos convidados E eu e o Ricardo A gente não vai dar conta De ficar de olho Em todo mundo Naquela festa A gente precisa De um par de olhos a mais Querendo ou não E ela tá aqui Por favor Me ajuda Olha ela implorando Gente Ela tá implorando Gente Alexandre Está muito pé da vida E ele já deu tchau E foi embora Não quer nem saber Faz o seguinte Vai dar uma caminhada média Aqui com o Oliver Porque eu acho Que nem Cassandra Tá conseguindo Ficar muito perto Porque eu acho Que apesar de tudo Ela sabe Que o negócio Tá complicado É complicado Essa situação E olha Yuri Contando historinhas Pra Clara Se dando super bem Olha a barra De amizade dele Com Clara Gente Olha aí Sentimento De adoração E próximo De lembranças Felizes Gente Ele tá muito Paquerador Gente do céu Ele está muito Paquerador É menino Esse amor dele Não acabou Pro Cassandra Né Ela está Animadíssima Gente Olha ela De ouvir Eu amo você Ela disse Eu amo você Pro pai dela Ela tá muito Feliz Cara Boas vibrações O problema Da nossa querida Cassandra É que ela É uma mulher Que Desde quando Ela era muito jovem Ela sempre teve Uma vida cheia De adrenalina Né Gente A vida Dessa menina A gente pode dizer Que nunca foi chata Primeiro Porque a mãe dela Era uma gente secreta Então assim Querendo ou não Desde pequena Ela sabia que tinha Alguma coisa Diferenciada Sobre a sua família Gente Ela é uma dos caixão Ela é uma pessoa Diferenciada A família dela Já é Uma família Diferenciada E aí Teve todo aquele Paranauê Com Carmem Lúcia O pai morreu Entendeu Ela fugiu de casa Ela passou por cirurgias plásticas Pra se vingar de Carmem Lúcia Entendeu Toda aquela confusão E agora Que ela é uma mulher adulta Com uma filha Com uma casa Um emprego Assim Né Estável E com um relacionamento Que não tem Muita emoção Vocês conseguem entender Como é que esse relacionamento Dela com o Ricardo Não é assim Muito emocionante Né É um negócio meio Né Aquele relacionamento Assim É Né E Ricardo Apesar dele ser uma pessoa Muito boa Pra Cassandra Ele é muito monótono A vida dela está muito monótona Tudo está muito monótono E ela não Eu acho que ela não se dá Muito bem Com monotonia E eu acho que é por isso Que ela está tão conectada Com essa situação de Yuri Só que ela Está muito confusa Porque ela não consegue entender Que na verdade O problema dela É a monotonia E não Amor por Yuri Ela está animada Porque agora Ela tem pelo menos Uma ação na vida dela Mas ao mesmo tempo Ela está ó Desconfortável Está triste Está furiosa Está envergonhada Ela está tudo Ela está com todas As emoções A flor Da pele Né gente Cassandra tem muito O que pensar Tem muito o que resolver Com ela mesma Antes de realmente Conversar com o Ricardo Só que ela tem que Conversar com o Ricardo E logo Né Muito bem Gente Estamos aqui Na Paint House Dos Albuquerque E Pilar Está aqui Gente Fora de câmera Deu um tapa No visu De todo mundo Aqui Dessa Dessa HiSoCite Porque HiSoCite É assim Né gente Eles não podem Ficar com a mesma roupa Durante muito tempo Tipo não Eles não são desses Né Então Nós temos aqui Uma roupa Chanel Maravilhosa Aqui ó Não está a cara Da Chanel Essa aqui Com esse colar De pé Ela está furiosa Ainda Porque ela está Assim né Aquele negócio Do divórcio Está dando Muita dor de cabeça A Gregório Está dando dor de cabeça Para ela Ao mesmo tempo Ela não sabe O que está acontecendo Porque ela está Sentindo um pouco mal Eu acho Que está na hora De a gente fazer Um teste De gravidez Gente do céu Será que essa mulher Está grávida Gente Isso não estava No meus planos Não estava Na storyline Mas se ela estiver Grávida A gente vai ter Que lidar com isso Brasil É isso né Ai gente Vamos lá então Eu estou nervosa Vai Pilar Pelo amor de Deus Olha Meu Está demorando Brasil Ela está grávida Brasil Pilar Está Grávida Olha Minha Nossa Senhora Agora O babado Ficou ruim O babado Ficou triste Menina Peraí que eu preciso De um momento Para me recuperar Aqui dessa informação Olha isso Ela está grávida Ela está grávida De Afonso Gente O divórcio Ainda nem saiu Aliás Vamos ver se os papéis Do divórcio Já chegaram Né menina Porque a gente Precisa resolver Se parar Não é aqui Falando em mudança De visu Gente Vamos apresentar Para vocês Aqui O novo visu De Pietra Olha lá Mudou aqui O estilo Dos cabelos Menino Penteado Maravilhosa Gente Essa menina Ela tem um estilo Que é outro Paranauê É outro patamar Né essa garota Olha só Que babado Sabe que também Mulher grávida Tem essas Essas emoções Muito a flor da pele Eu acho Que ela vai chegar aqui E ela vai discutir Olha só Eu já mandei você Terminar com aquele menino Sebastião É para você terminar Com esse menino agora Você não está entendendo A importância De você terminar Com esse menino Eu que não estou entendendo Como é que você está Se metendo na minha vida Sinceramente Eu não vou terminar Com o Sebastião Porque você quer Dona Pilar Eu namoro Com quem eu quiser Quem manda nessa casa Que sou eu Enquanto você estiver Sob o meu teto Você vai fazer O que eu quero Você está me entendendo Pietra Eu só quero o melhor Para você E o melhor para você É ficar longe desse menino Você está me entendendo Você está muito emocionada Mulher O que está acontecendo Nada está acontecendo Só termina com ele E pronto É isso Chega Não quero mais Conversar sobre isso Sebastião e Pietra Vão ter um irmãozinho E ela não quer falação Né Com relação a isso Menina do céu Eu acho que agora Gente Pilar Ela não tem um dia de descanso Nessa vida dela Né Procedimento de verificação Do divórcio Vai verificar Minha filha Pelo amor de Deus Filho de Afonso Você ainda nem está divorciada Meu Deus Que escândalo A sentinela Ficar sabendo disso Lascou-se Ainda não há notícias Do processo Gente do céu Pilar vai ficar doida Enquanto isso Podemos ver Que Pietra Está tristíssima Tristíssima Eu acho que ela vai ligar Para Sebastião Gente Ela não sabe o que fazer Ela liga para ele Uma voz de uma mulher Que ela não reconhece Atende o outro lado Quem está falando? Eu pergunto Você que ligou Minha querida Quem está falando? E ela Aqui é a namorada De Sebastião Poderia falar com ele? Ele está no banho Não pode atender agora Ah menina Desliga esse telefone Gente coitada Agora ela está muito Muito triste mesmo Né? Acho que ela vai ligar Agora Para o Kim Ela vai mandar uma mensagem Para ele Ela vai falar Kim Eu estou mal Acabei de brigar Com a minha mãe E eu não tenho ninguém Sebastião Eu preciso conversar Com um amigo Por favor Será que a gente pode Se encontrar em algum lugar? Não sei Você está ocupado agora? Gente coitada Ela está muito mal Gente Pietra Também é outra Ela não tem um dia De descanso Nessa vida dela Né? Olha a Chanel Gente Vindo aqui Tentar consolar ela Ai Dá um abraço Reconfortante em Chanel Dá um abraço Reconfortante Na sua gatinha Ô bichinho Gente O Kim Também está de viso novo Ai gente Ele está A coisa mais linda Do mundo Olha só Que coisa mais linda Que ele está Ah Uma curiosidade Sobre o Kim Gente Já que todo mundo É muito fã do Kim Na verdade Kim É um apelido Tá gente O nome dele Ele é Joaquim E é por isso Que todo mundo Chama ele de Kim Ele não gosta Muito do nome dele Ele pede Que todo mundo Chame ele de Kim Então ok Voltando para a nossa Storyline Cá está Nossa Pietra Ai Kim A minha vida Está insuportável Eu não estou Aguentando mais Cara Minha mãe Ela está Exigindo cada dia Mais que eu Termine com o Sebastian Está fazendo a minha vida Um inferno E eu não quero Terminar com ele Sabe Eu não quero Fazer o que ela quer Eu não quero Que ela tenha razão Sobre tudo Ele Você tem certeza Que o Sebastian É realmente para você Porque assim Ele não é muito legal Com você Por tudo que eu já vi Me desculpa estar falando isso Mas ele realmente Não é muito legal Com você Ela Eu estou até com medo Então de te contar A próxima notícia Que eu tenho para te dar Ele o que Que aconteceu Eu liguei para ele Depois que minha mãe Discutiu comigo Uma voz desconhecida De uma mulher Atendeu Falou que ele estava No banho Não podia atender Eu não tenho a mínima ideia De quem seja essa pessoa Eu estou com medo De ele estar me traindo De verdade E sabe Eu sou a primeira Namorada dele De fato Ele nunca teve Experiência com namoro Ele não sabe ser fiel E eu estou com medo De que isso seja O que esteja acontecendo Sabe E eu estou com medo Da minha mãe Estar com a razão E eu não quero Que ela tenha razão Ah eu não sei o que fazer E ao mesmo tempo Eu gosto do Sebastian Mas ao mesmo tempo Eu estou com raiva dele Eu não sei o que fazer Que me ajuda E olha ele aqui Compartilhar sabedoria Com Pietra Ele vai Eu não acho Que o Sebastian Seja o cara para você Eu não acho Que ele te trate bem Como você merece A última coisa Que você precisa É de um namorado Que te trate mal De um namorado Que não te dê assistência Num momento tão difícil Da sua vida Principalmente com a sua família Sabe Você por acaso Contou para ele Sobre a questão do Gregório Ela não Não contei para ele Pois é Ele nem sabe da sua vida O que vocês fazem Quando vocês estão juntos E não me entenda mal Não me entenda mal Eu tenho o maior prazer De estar aqui para você De ser seu amigo E de te ouvir Mas eu acho que isso Também é um trabalho Do seu namorado Eu acho que ele deveria Estar aí para você Esse é o trabalho dele Ele costumava fazer isso Sabia? Ele era a pessoa Que me atendia Ele era a pessoa Que fazia esse trabalho Só que eu estou começando A desconfiar Que ele só fazia isso Porque ele tinha um interesse Em mim E aí o Kim Dá aquela desapontada Porque assim Querendo ou não Ele tem interesse nela Mas ele Ele é genuíno Na amizade Sim com a Pietra Porque ele é desse tipo de gente Só que ele agora Está com medo De ela achar O mesmo dele Eu entrei nesse relacionamento Já sabendo Que ele não tinha experiência Com namoro E que ele podia Me machucar E olha ela chorando Gente Meu Deus do céu Acho que ele vai dar Um abraço nela aqui Gente E ele foi abraçar ela E ela não quis abraçar Eu acho que ela sentiu Uma vibe Um pouco Né Com ele Olha só a cara dele Você está Por acaso Com alguma Intenção Diferente De amizade aqui Porque eu estou sentindo Uma vibe E eu acabei de te falar Que o Sebastian Fez a mesma coisa comigo E aí agora você Está meio que tentando Fazer a mesma coisa É isso? Ele não Não é isso Eu vou mentir Se eu disser Que eu não tenho Sentimentos por você Mas eu não quero Te forçar nada Quero primeiro Ser seu amigo Eu quero ser seu amigo Eu estou aqui Para você De verdade Eu não quero fazer O que o Sebastian Está fazendo Eu acho que ele Está fazendo errado Você sabe que eu não sou Essa pessoa É eu sei Eu só estou um pouco Traumatizada Desculpa E me desculpa Se eu estou forçando Eu acho que eu não sou Eu acho que eu não sou Acho que foi isso Eu estou bem confusa Kim E me desculpa De verdade Vamos fazer o seguinte Vamos usar esse tempo Em que vai ter o casamento E tudo mais Para a gente pensar Fique tranquilo Eu vou vigiar a Mirella Para você A gente ainda é amigo Umas informações Essa situação Ele não queria contar Para ela Mas eu acho Que agora Não vai ter mais jeito Então eu acho Que é o seguinte Ele vai sair Vai pegar uma mala E ele vai Se mudar Temporariamente Para a casa De Cassandra Porque ele precisa Ficar de olho No que vai acontecer Ele não pode Mais Deixar Cassandra Solta Nesse mundo Principalmente Com Yuri E agora Leon Sabendo Dessa situação De Yuri Para Leon Descobrir Onde Yuri Está ficando E ligar os pontos Não custa E muito bem gente É com essa carinha De um Alexandre Muito desgostoso Da vida É que nós vamos deixar O episódio de hoje Leon está fazendo avanços Né Pilar está grávida Ah Yuri está dentro Da casa de Cassandra O babado Está comendo solto Gente Eu vejo vocês No próximo episódio Não esquece De se inscrever Apertar o sininho Se você quiser Apoiar o canal De uma maneira Mais Assim Efetiva Seja membro Do canal Considere isso aí Para você ajudar O canal a crescer Cada vez mais E é isso gente Eu vejo vocês No próximo episódio Um beijo Eu fui